Salve, salve-se, assidista! Espero que você esteja bem. O vídeo de hoje traz considerações sobre a remoção de diplomatas. O que é remoção? Remoção é o trânsito de diplomatas entre postos no exterior, do Brasil para o exterior, de lá para o Brasil. Que lei a regula? A Lei nº 11.440, de 2006, regula as remoções no Serviço Exterior Brasileiro. Como funciona? O procedimento de remoções obedece a conveniência da administração do Ministério das Relações Exteriores, a disponibilidade de vaga equivalente à da classe do diplomata em postos no exterior e ao interesse do próprio diplomata pela lotação no posto. O diplomata é obrigado a ir para um posto? Não. O diplomata não tem a obrigação de ir para um local que não deseje nem de nele permanecer contra a sua vontade. Por outro lado, não é conveniente, nem profissional, ficar trocando de posto a revelia por inadaptação. O governo banca as passagens e a moradia? O governo brasileiro paga as passagens aéreas e a mudança de diplomatas e suas famílias. Já a moradia é custeada parcialmente em porcentagem definida pelo Itamaraty, de acordo com o custo de vida no posto. Quantos anos seguidos um diplomata pode ficar no exterior? Até 10 anos, com retornos pontuais ao Brasil. Quantos anos um diplomata pode ficar no mesmo posto? Entre 3 e 4 anos, a critério da administração do Ministério. Por que o diplomata, quando no exterior, não pode passar a carreira toda no mesmo posto? Em decorrência da própria natureza da diplomacia, que engloba a mobilidade, amplitude da visão de mundo do diplomata e vivências multiculturais. Assim sendo, um diplomata que passasse toda a carreira num único posto, contraria-aria a própria vocação diplomática, além do que cercearia a oportunidade de experiência e desenvolvimento profissional de colegas que desejassem servir no mesmo posto. Lembre-se de que a diplomacia diz respeito, entre outras coisas, a mobilidade e a amplitude de visão profissional, conquistada principalmente através do desempenho de diferentes atividades do fazer diplomático ao redor do mundo. Posso ser diplomata e trabalhar só no Brasil? Pode, servindo nos escritórios regionais do Itamaraty e território nacional. No entanto, sua progressão nas classes da carreira ficará comprometida, em razão da ausência de tempo de serviço exterior, que, como se sabe, conta para fins de promoção de diplomatas. Em suma, um diplomata que trabalha no Brasil a vida toda não evoluirá hierarquicamente. Quanto ganha um diplomata no exterior? Depende da classe do diplomata, do posto em que está lotado e do custo de vida local. Mas, no exterior, o diplomata recebe em dólar americano. Para informações específicas sobre valores, consulte o Portal da Transparência no sítio eletrônico portaltransparenciatudojunto.gov.br. Basta entrar com o nome de qualquer diplomata e pesquisar. Qual é a diferença entre embaixada e consulado? A embaixada trata dos interesses de política externa do Brasil no âmbito multilateral e bilateral. O consulado cuida dos interesses de brasileiros em território estrangeiro, por exemplo, prestando serviços cartoriais e emitindo passaportes e outros documentos. Posso levar meu animal de estimação? Gatos e cães? Com certeza. Quanto a quaisquer outros bichos, não sei dizer. Mas imagino que se você possui como bicho doméstico uma nája, um mico-leão dourado, não poderá levá-los com você. Quais e quantos são os postos brasileiros no exterior hoje? Essa resposta vai estar no próximo vídeo, se é sedista. E se você gostou desse conteúdo, deixe um like, um comentário e compartilhe. Bons estudos, sucesso e vamos juntos até o Itamaraty!